Se eu não me consigo, por que se não me desculpa? Consigo? Quer dizer... Se o meu esforço é vai comigo. Ah, é dançamento. Eu sou António Magalhães, vivo em Centralas da Marinha. Quando procurei a fisiolo global, tinha problemas no joelho, nomeadamente quando corria. Esses sintomas já limitaram a minha vida há uns meses. Notar melhoras no meu dia-a-dia. Passado uma semana, duas semanas de ter iniciado o tratamento. A partir da segunda, a terceira semana, essas melhorias foram demasiado claras para o mais distraído dos pacientes não notar essas melhorias. A minha preocupação obviamente era aquilo que eu pretendia a curto prazo. Eu estava inscrito na Maratona do Jerez e é uma prova obrigatória para mim e uma prova muito importante. E como tal eu queria estar presente. Um mês, ou pouco mais de um mês, dessa prova, foi quando eu procurei ajuda aqui na fisiolo global. parecia-me difícil estar presente com capacidade para terminar a prova. E isso foi conseguido. Foi conseguido de uma forma muito clara e estou contente por isso. consegui não sofrer na prova aquilo que estava à espera de sofrer. Por isso a prova acabou por ser um prazer e não um sofrimento. Noto em mim uma consciencialização muito mais presente em relação à necessidade de apurar os movimentos no sentido de me tornar mais eficiente. E aí E aí E aí E aí E aí